Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Hoje com um jogo aqui feito por fãs, mano, é Super Mario Bros. X Que não é um jogo oficial da Nintendo, é uma loucura isso aqui, moleque Eu já vi aqui uma coisa ou outra que dá pra fazer umas doideiras aqui, mano, se liga Ó, vem aqui A gente tem algumas opções, tem como jogar aqui umas batalhas Se eu tivesse alguém aqui pra jogar comigo Tem como jogar uma pra dois, tem como fazer uma porrada de coisa aqui, moleque E tem muita coisa que eu também não sei que dá pra fazer Precisamos aprender, né, né? Bom, é, a gente tem aqui, ó, o clichê da princesa e a invasão dois Devem ser, devem ser histórias, tá ligado? Devem ser, sei lá Campanhas, talvez, né? Vamos mandar aqui o clichê da princesa E o moleque dá pra jogar com o Link Eu vou jogar com o Link Pra ver como é que é Ah não, pera aí, porra Ah é, porque eu já vi qual era, verdade Vamos pegar aqui o Link Olha que insano, cara Que tosco Fala aí, meu parceiro Qual foi? Como é que faz ele falar? Não é o Enter Fala comigo, cara Não, continua Se não quer falar, então vai tomar na bunda Entra no canal aí, Link Caralho, olha isso que insano O Gula ali cuspindo vários, vários corações ali Vamos pegar Caralho Eu só tenho três Só tenho, vocês tão vendo ali em cima Eu só tenho três Só tenho Três coraçõezinhos, ou seja Eu devo morrer fácil aqui, né? Ah, deve ser pra cima É pra cima Isso Tá Ah, tava chamando de Mario Nossa, eu nem sou Mario Eu sou Link Olha ele, maneiro Caralho Saiu do bagulho? Tá bom, vamos lá Que bagulho doido Fala aí, meu parceiro Fala aí O que aconteceu? Tá, os caras quebraram a estrada Tenha cuidado Demorou Demorou, tá aqui uns rupis Ah, botei a baixada Caraca, o Link é maluco Olha lá, o Link é maluco Filha da puta Será que dá pra pular na cabeça dos bichos? Ou é só Dá também Eu posso dar a facada Caraca, isso aqui é roubado, maneiro O Link é roubado Ó Vamos ver uma parada Caraca, o Link é roubado Caraca, o Link é roubado, moleque Olha isso É tipo Puf coi-oi Tá ligado? Beleza Ele dá um facadão Brutal mesmo Sem nem pena Não sei que não desse pra pegar Caraca Caraca O que isso aqui dá? Virei o Link voador? É o que? Ah, o Viola navia Dá pra dar um pulinho Tá, destruíram a ponte Você tem que encontrar uma outra maneira Não dá no Guilho Eu sou o Link Que nem ele Esse bagulho é doido, rapaz Fala aí Fala aí Fala, roubado Pau na guela Muito bem Agora eu nunca vou voltar pra casa Calma, rapaz Calma, rapaz Eu vou resolver o seu problema Caralho Entrando quando sem querer Mandaram aqui um Esse aqui parece o do Super Mario World É um monte de rupi, maneiro Eu tô rico aqui nas rupis Uma porta com uma estrela Preciso de uma estrela pra entrar Caraca Mistura várias paradas aqui, né? Esse bagulho de precisar de estrela Pra entrar na porta É do Mario 64 Vamos matar com a faca? Caraca, insano É meio roubadão, né? Já sou o Link voador Caralho Sua facadão, mano Ah, voltei? Pô, você tá de brincadeira Que idiota Eu não acredito Nenhum, não Ah, merda Ah, mas tomei dano Transformado Não tomei dano Maneiro Tá bom, né? Caraca, vai com a brasa do caralho O bagulho, mané Aff É, viu o poder da Da fadinha Pô, maneiro o jogo Gostei, hein? Calma aí Tenha cuidado, Mario Mas eu não sou Mario Como é? Tem uma Tem um dinossauro rosa adiante Que não vai deixar ninguém passar Será? Ah, eu sou o Link, rapaz Preciso ficar repartindo pra você Dá pra pegar esse aqui Mais ou menos, né? Ah, vai se fuder, bicho Ai Ai Morri Morri volta tudo? Volta tudo Mas olha a gente com pressa Que dá pra jogar rápido, né? Pessoal, eu volto com uma vida só Agora que eu vi Eu volto com só um coraçãozinho Bom, beleza Já vimos de Link Deixa eu sair aqui E eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu faça um brinco com isso aqui Faça uma seriezinha O que vocês acham? Eu vou jogar de Mario Vamos lá Agora sim Agora esse aqui é o Mario mesmo O que será que tem lá embaixo? É contamina a mini? Ah, não Grugurumelo de ficar grande Tá Tem como pegar e colocar ali Aí aperta o espaço Que cai, né? Agora o pispinho, moleque Colocou um de pispinho Olha lá O que é que é isso? Maneiro Pro, vamos lá Tá na portoila Entra, meu filhote Ó, tem que falar com esse cara aqui primeiro? Tá Não se esqueça de quê? Tentando, né, cara Não sei Deixar, né Dessa vez eu saí pela direita Porque eu sou transgressor, entendeu? Tá Isso aqui A gente já viu Bastante coisa disso aqui Não 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 que foda isso também, né, cara Que idiota que eu sou Beleza Ó, pulou alto Os controles daqui Já são bem melhores Que os controles do Do Lost Levels Não é muito difícil, né O controle do Lost Levels É tristeza pura Hum, pispã Gungung Caraca, Yoshi Ah É igual no Super Mario Lá, lá, lá Lá Gungung Opa Caralho, não Eu não consegui pular Se jogar no teclado é meio merda, né A gente tem que melhorar esse esquema aqui Opa Parece que tomei na minha bunda Vamos voar Não voou Ele não voa, não? Não Não voa de novo Será que tem que ser mais rápido ainda? Ah, tá Ele tem que correr pra caraca mesmo Tem que ir muito longe Aqui é só rabadão, mano Ah, maneiro o jogo, vai Filho da puta Caralho, virei direto o marinho Cadê eu? Ah, lembrando que eu posso te pegar essas paradas aqui, ó Caralho Eu fiquei em pé em cima do troço Que insano Não era bem isso que eu planejava, né Vamos lá Agora vai Vai Quero ver a segunda fase Deixa eu ver a segunda fase, por favor, joguinho Vamos pegar o Yoshi Vamos não inventar e sair correndo embrasado Gumbum Puf coi oi, moleque Que saudade Gumbum Puf coi oi A princípio A princípio De Yoshi eu consigo Ficar na pântara uma boa Caralho O Yoshi pegou tudo Ai, puf coi oi Gumbum Hum Ah, ah Não Não Fui enganado Galera, vem cá, bistosco Caralho Eu sei o que eu tenho que fazer Ah, pô, o link é mais fácil Não consegui pegar Igual no Mario 2 Ah, eu tenho que segurar o botão Eu sou um idiota mesmo Errou Toma na boca Caralho 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 Eu preciso que eu fosse tomar Acho que o plantel Nossa Vai jogar no teclado Triste Uou Passou por cima Porra, não Tá foda Será que encostar nela dá dano? Tá foda Só assim Boa Pega essa parada aqui Passamos de fase É uma mistura De todos os mares De todos os tempos Com outros jogos da Nintendo A vila dos fungos Fala aí, parceirás É uma noite incrível Na vila dos fungos Mas que legal Tá Vou procurando por estrelas Caralho Tá Isso aqui é um tesouro Que pode me ajudar A foder com a fita do Bowser Ladrão Agora eu vou te mostrar Minha verdadeira forma Virei, virei Caralho Não sou ladrão Você que falou Que bagulhera doida Eu peguei Tomou GG Caraca Maneiro isso aqui Agora eu sou aquele Filho da puta Que tá com a marreta Que todo mundo odeia Caralho Mano, tá vendo o céu Mano Entra aqui Ó a fase Caraca Que insano Isso aqui, cara Tu tá andando na vila Daqui a pouco Tu entrou numa fase Lá Com inimigos Maneiro o jogo, hein Vou ver Vou ver Vou ver Caralho Caralho Merda E aqui Toma dano Encole direto Não tem nem desenrolo Eu acho azul É bom que ele avua Vamos pegar esse grigromelo Aqui, né Fudido Fudido E meio Calma Vamos a voar Peraí Você é chato, hein Cara Beleza Pega de volta Aqui o casco Filha da puta Chutou o casco Consegui você entrar Ah, tá Beleza Pro Ficóiói também Ah, capeta Não, não, não Não Ah, não acredito, cara Como é que eu sei Foi isso aqui Ah, não Vai tomar no cu Cara Tava na beirinha Eu abaixei Escorregou Vamos ali pro castelo Vamos ver o que que acontece aqui Castelo Cogumelo Cadê? Eu tô aqui Fala aí, Mariana Qual foi? É terrível A princesa foi raptada Eu nem sabia Né É, me manda pra cá Fala aí, meu parceiro O que aconteceu? O Bowser esteve aqui Eu tô esperando Eu tô esperando É minha vez Pra gente usar o banheiro Tá Eu não consigo segurar mais Todo sempre fica Muito tempo Ele tá jogando Uma barroca Caralho Zoou com o banheiro Filha da puta Ah, me ajuda aí Até Até problema De banheiro O Mario tem que resolver Nesse castelo Dá pra acreditar É bem maneiro Esses joguitos Fala aí Ajuda Mario Vai falar com Fala aí Tá, vou Piqueminha Como sempre Baneiro Vamos entrar aqui Não, né Não, não Não Beleza Então é isso aí Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Esqueciam Se inscrever Lá no canal Dá o like É só meus favoritos Galera Achei uma estrela O que eu faço com essa estrela Ok Gente, dá uma olhada aqui na descrição Beleza Se querem que eu continue Com o Super Mario Bros X Deixa aqui nos comentários Beleza Tem muita coisa pra descobrir aqui E eu achei muito interessante É que eu tenho que ir pra gente Pra recuperar a princesa Bom Que maneiro Mais uma vez Muito obrigado por ter assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau